Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de Júlia. No vídeo de hoje eu quero entrar nos detalhes de Júlia vs Python e mais importante, Júlia mais Python. Então você sabe que eu tenho uma preferência por Júlia já há muito tempo, o canal está aí há dois anos quase e eu faço vídeos essencialmente só de Júlia, mas além disso eu trabalhei com Júlia por sete anos como professor pesquisador. Então quase tudo o que eu fiz foi em Júlia, especialização aí na área de otimização, desenvolvendo pacotes novos. Adoro, Júlia é maravilhoso. No entanto, a gente tem que entender que se você está indo para o mercado, se você está indo para a pesquisa, se você está indo para a área que for, tem muita gente trabalhando em Python. E você tem que falar legal. Isso é bom. Por quê? Porque antes as pessoas estavam trabalhando em linguagens que eram bem mais complicadas, bem mais difíceis de você conseguir trazer para perto. Então assim, se você é pesquisador, por exemplo, está começando agora a trabalhar com Júlia e fica irritado quando você vê alguém trabalhando com Python, saiba que você está vivendo nos anos dourados. Você teria que falar com alguém trabalhando, ainda hoje tem gente trabalhando em C, C++, Focotran, MATLAB. Falar essas pessoas, então, seria mais legal se você andasse um passinho para cá. Por vários motivos, motivos de sustentabilidade, de código, motivos de ser mais alto nível, motivos de ser open source. Você tem vários motivos diferentes para você parar de usar essas linguagens e usar as linguagens mais alto nível, ok? Tem motivos para você continuar naquelas linguagens também, não vou me enxergar os detalhes, mas toda a minha área de pesquisa, por exemplo, eu estou vendendo aí. Se você trabalha com otimização, vale a pena você sair de implementar as coisas em C, Focotran, MATLAB, a não ser que você esteja desenvolvendo pacotes num nível mais baixo ali, ok? MATLAB, infelizmente, eu nunca vou falar que vale muito a pena, porque é software proprietário, só vale a pena se você está ganhando dinheiro com as coisas, por exemplo. E é pesquisa, deveria ser open source, se é open source, não pode ser proprietário. Bom, minha opinião aí já está dada. Uma coisa que acontece muito com os softwares de pesquisa, e eu posso falar isso um pouco da experiência da empresa, é as pessoas usam Python para fazer a maior parte das coisas de alto nível, e quando você precisa daquela velocidade extra, você faz um bind com uma linguagem de baixo nível, e implementa as coisas que você precisa em baixo nível, tá? E, obviamente, você consegue chegar num nível rápido. Num pai, essencialmente isso, um baixo nível que você tem implementado ali embaixo com as facilidades de uma linguagem de alto nível, ok? Bom, o que eu fiz com o teste, e é interessante, no lugar de você usar uma linguagem de baixo nível com Python, você usar a Julia. Então, você usa Python, já tem o seu código em Python, chegou no bottleneck, em vez de você ir para baixo nível, você pode tentar ir para a Julia, ok? Não vou dizer que é fácil isso, não é fácil, não é simples, de você manter o seu código, mas ele consegue ser rápido sim, e funciona. Obviamente, se você estiver fazendo um Python com uma linguagem de baixo nível, também não vai ser simples. Só tem mais material explicando, então o que eu quero fazer aqui é tentar ajudar um pouquinho nossa venda de Julia para Python mais Julia ser um pouco mais viável, ok? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, como que eu trabalho com Python e Julia ao mesmo tempo. Essa introdução já foi longa, então se prepara que o vídeo vai ter algumas coisas longas também, ok? Já dá like, me ajuda bastante se você der like, se você compartilhar esse vídeo nas suas redes, porque esse é um dos vídeos que eu acho que ajuda bastante gente, pode ajudar bastante gente, e que a gente precisa para avançar o Julia para as pessoas usando o Python, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai explorar é como que eu chamo o código Python de dentro do Julia, tá? Se você quiser ver o código Julia de dentro do Python, eu vou colocar aqui embaixo os horários, então você pode pular direto para lá. Vale a pena você ver algumas coisas daqui, então, mas fique sabendo, dá para pular. Então, você precisa de apenas, entre aspas, um pacote para você fazer isso, e o pacote PyCall, ok? O pacote PyCall, ele, dependendo do que você faça com o Plot, ele já é usado por você. Se você faz Plot com PyPlot, o PyCall está lá embaixo, você já está usando. E a maravilha do PyCall é que você pode falar, PyCall, instala aí para mim, e ele instala, muitas vezes, internamente, ele já escolhe um próprio, distribuição do Python, e ele vai ser feliz, ok? É uma das maravilhas. Você só fala instala, ele internamente baixa um mini-conda, e está funcionando. Legal, mas, como a gente vai ver, quando for misturar as coisas, isso não vai ser tão simples assim. Então, deixa eu explicar para você um pouquinho mais sobre como você pode fazer para instalar o PyCall direito. E o que você precisa fazer para instalar o PyCall direito é que você precisa acertar uma variável de environment para o seu Python, ok? Se você estiver trabalhando com um Python dentro de um environment, tem que ser esse Python aí. Se você estiver trabalhando com um Python dentro de um conda, tem que ser esse Python aí, ok? É uma das chatices que você tem que tomar cuidado. Você tem que falar qual que é o Python certo. Isso quer dizer que se você estiver trabalhando com alguma coisa que tem um build script, você tem que lembrar que você tem que setar esse Python aí. Se você estiver fazendo um Dockerfile, tem que lembrar de colocar esse Python aí. Ok? Chato? Necessário. Você setou o Python, se você nunca instalou o PyCall, você pode simplesmente fazer um package.edge, PyCall. Se você já estiver instalado, você pode fazer um package.build.pycall e ele vai reinstalar. Não vou entrar nos detalhes de como fazer a ativação do environment, ok? Se isso não está claro, deixe uma mensagem para mim e faço um vídeo com mais detalhes sobre essa parte de management. Mas eu tenho alguns vídeos que talvez juntos eles sejam o suficiente já para montar isso tudo. e eu estaria muito feliz de fazer um vídeo só sobre isso. Fez isso daqui, você instala o Python. Eu fiz isso aqui embaixo por tempo. Então, se você olhar aqui, eu acabei de resetar, né? Então, não vai estar. Mas se você olhar o meu history, eu usei esse Python, meu userbin.python, que é o meu Python global, para não sofrer. Também tem outros motivos para usar esse Python aí. A gente vai discutir ele na parte do Julia, do... chamar o Julia a partir do Python, que é a segunda parte desse vídeo. Então, beleza? Eu posso usar o Python. Eu já fiz isso lá em cima. Se você fizer pycall.tabtab, ele lista para você algumas coisas interessantes. Uma dessas coisas interessantes, que eu preciso sempre lembrar qual que é o nome, e se eu não me engano, é Python. É, qual que é o Python que está sendo usado. Ok? Tem mais coisas aqui, tipo esse Python.rv, Python. Nada disso eu usei. Nada dessas coisas eu fui atrás. Então, deve dar para você fazer muita coisa avançada com isso. Só que a gente está chamando, nesses casos, o Python de dentro do Julia. É o caso que a gente gostaria de estar fazendo, certo? É o caso menos comum. E é o caso mais fácil também, inclusive. Então, não vou sofrer com nada disso, vou só para a gente mostrar um exemplo. Aqui eu estou usando o Plugs do Julia, o gr, setando o x e y no Julia. E com o Python eu estou usando o PyCol, claro. E eu estou fazendo um import dessa biblioteca aqui, o scipy.interpolate. Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo um import scipy.interpolate as interp, ok? É como se eu estivesse fazendo essa essa ponte. Errou. Mais ou menos isso, na verdade, mas interp ponto e aí eu chamo esse interp 1d que é a função do Python. Então, só para você saber, isso aqui eu rodei ali. então esse interp, ele está aqui, ele é um objeto Python ponteiro aí para a coisa certa. Você não vai conseguir saber exatamente o que ele tem. Interp ponto tab tab, ele mostra para você as funções que tem no Python dentro desse módulo, você pode usar e ser feliz. Ok? De novo, isso daqui é um objeto Python com informações aqui que você não precisa sofrer para identificar. Chamei essa função aqui. Como é que eu sei como é essa função? eu vou colocar o help, mas eu não tenho esperança de funcionar. De novo, o Julio é maravilhoso, coloquei o help e ele funcionou. Tem informação do help aqui, interpolate, se você quiser. Eu tinha buscado online esse help antes. Ele mostra como é que funciona e você pode olhar aqui, se eu não me engano. Bom, não foi talvez esse? Em algum lugar, isso, aqui você mostra como interpolar e eu vi em algum lugar aqui o atributo para fazer a interpolação cúbica. Então, f igual a interp, chamei a gente a isso daqui, esse é o f, outro objeto. Como é que eu chamo ele? Eu só aplico f de x, que é como ele está falando que eu faço aqui, que é exatamente uma chamada em Python. Então, vejam, isso daqui é uma chamada de um objeto Python, então isso daqui que é um pyobject, isso daqui, esse interp 1d, é do Python, você chama aqui e ele cria uma coisa específica que é um pyobject, f é um pyobject, e você chama f de x como se fosse uma função normal e é como se você, como você chamaria em Python. Então, essa é o intacto do Python aqui. olhando puramente, se você não entra nos detalhes, é tudo óbvio. Roda, ele funciona, mostrou todos esses pontos. Com uma interpolação, a gente pode fazer mais do que isso, eu posso criar um range de menos 2 até 2 com tamanho 100, e aí eu ploco xg e f de xg. Roda, e ele funciona. Uma coisa que se você está acostumado com o Julia, você percebeu, se você não está acostumado com o Julia, talvez tenha passado, é x e xg são vetores, então eu chamei f de x e f de xg e ele funcionou. Por que ele funcionou? Porque aqui ele está trabalhando em Python, e aí você consegue aplicar algumas funções, não todas, em Python, funções que parecem que estão sendo aplicadas em, isso aqui é como se fosse uma função de uma variável, se você fizer f de 2, ele rola para você, mas ele entende em Python com vetores, aparentemente não, esse vetor aqui, porque ele não funcionou, porra, sim, porque está fora da interpolação, não é problema, se você olhar o help você entende. Então f de 1, 2 ele funcionou normal também, sem problemas, ele retorna um vetor 5. Aqui então ele funciona e é feliz, é uma chamada em Python, no entanto, você tem que tomar cuidado para você não misturar as coisas. Ok? É isso, isso daqui é o plot que a gente está fazendo em Júlia. Então, situação comum, extremamente comum, você está em Júlia, você quer usar Júlia, a empresa falou para você, pode usar o que você quiser, só me interessa que você faça a análise, você faz, vou usar o pacote do Python, a pessoa fica feliz, você vai lá em Júlia, você vai lá em Júlia, PyCol, usa o pacote do Python aqui, chama essa função aqui, o resto é essencialmente Júlia. Poderia fazer isso com o Sykit-Learn, inclusive, e o pacote Sykit-Learn.jl faz isso. Poderia fazer isso com o plot, já que o MacPlotLimit é tão famoso, é tão bem utilizado, e o pacote PyPlot.jl faz isso. Ou seja, dá para fazer todas essas coisas, e os vários pacotes que são bem bons e bem famosos, estão fazendo essas coisas. Você poderia fazer com alguns pacotes que ainda não estão sendo bem utilizados, é uma chance de você criar um pacote útil para o povo, e as pessoas estão fazendo, quando necessário, isso também, mas, obviamente, é muito divertido implementar as coisas em Júlia, então as alternativas em Júlia continuam a aparecer. Então, a saber, você também pode chamar direto assim, certo? Py2 mais 3, isso aqui funciona, e você pode fazer em várias linhas. Aqui, no entanto, ele tem como a atenção, é... PyT, isso. ele entende como um ambiente separado, ele não retorna, porque Python, e aí PyX, ele lembra desse X aqui de dentro, desse ambiente separado, ok? Chamar Python a partir de Júlia, simples. Dá para ficar complicado? Dá, mas eu acho que é uma coisa que você consegue explorar e ser feliz sem muito problema, ok? Se você quiser fazer alguma coisa específica, e quiser deixar um comentário, para eu poder ir atrás, deixe, é legal que eu teria um desafio, porque até agora, eu estou achando razoavelmente, ok. Você vai ter dificuldade quando? Quando você quiser usar clássicas específicas. Aí eu não entro aí nesses detalhes. se você está precisando usar, legal, vamos dar uma olhada. Então, pessoal, vamos para a segunda parte do nosso projeto, que é usar o Python e chamar coisas do Júlia de dentro dele. Então, lembrando, o nosso objetivo é quando você tem alguma coisa que precisa ser mais rápida, e aí você quer usar o Júlia no lugar de usar uma linguagem de baixo nível, tá? Não vou entrar em tantos detalhes, vai ficar bem complicado isso, mas eu tenho um projeto, então eu vou mostrar um pouco desse projeto para você, para você poder realmente digerir essa, pelo celular tido. Ok? Então, vamos lá. Qual a primeira coisa que você precisa fazer a priori? Se você estiver seguindo, pausando e fazendo, é o momento de você primeiro ver o que eu vou falar, antes de você fazer os códigos, ok? Então, a primeira coisa que você precisaria fazer é instalar o Júlia como um pacote. O nome do pacote oficial é Júlia Pai, o pai Júlia, não lembro. Mas, quando você instala ele como um pacote, o nome dele é Júlia. Ok? A priori é isso que você precisa fazer no seu Python. Mas tem um problema, que é o Júlia, para funcionar adequadamente com o Python, você precisa que o Python tenha bindings, é... É preciso que o Python tenha sido compilado com bibliotecas shared, compartilhadas. Esqueci como é que é. Dinâmicas. Português. Shared libraries. Então, como que você sabe isso? E isso daqui é uma coisa que pode ser necessária se você estiver usando, agora que é uma coisa que eu avisei no outro, na parte 1, que é, pode ser uma coisa necessária para o seu Python, que você vai usar a partir do Júlia. se você só deixar o Júlia instalar o próprio Python, ele faz a versão que faz sentido para ele, mas se você precisa ou quer usar uma versão sua do Python, que é legal, que é mais rápido, inclusive, e se você vai fazer essas interoperações entre Júlia, Python e Python e Júlia, é o ideal, você precisa se preocupar com isso. E como que você verifica isso? No Linux, você pode fazer um comando ldd e colocar o seu Python lá. Então, o meu Python que eu tinha colocado era o userbimpython, e você tem que buscar esse libpython aqui, libpython.so, s o de shared object. Você tem que achar esse cara, então ele está apontando para essa biblioteca marota. Qual que é o outro Python que eu tenho? Esse outro Python que eu tenho, que é o Python básico, é o Python do Conda, miniconda3binpython. Então, se eu fizer um ldd deste miniconda3binpython, eu não tenho esse libpython. Certo? Isso é ruim. Isso quer dizer que o Python não, o Júlia, não consegue usar este Python, a priori, para fazer as coisas que ele precisa fazer. Ele não consegue entender este Python. Então, existem algumas coisas que você pode fazer, você pode dar uma olhada no github.com.br juliapai, eu acho, ou pai juli, para dar uma olhada nos pacotes específicos e ver os workarounds que você pode fazer. Mas, em algumas situações, você, por exemplo, perde velocidade. E a gente gosta de velocidade, a gente não quer perder ela. Então, o ideal é você achar um Python que faça isso. Você achar um Python que tenha biblioteca shared. na pior das hipóteses, que não é uma hipótese horrível, você pode instalar o seu próprio Python. Você vai online, acha o Python, baixa ele, instala ele. Fim. entre aspas, pior das hipóteses, é só você fazer isso. Leva um tempo que você fizer para ele ser optimized. Eu li que ele pode levar uns 20, 30 minutos. Talvez, se você estiver fazendo isso num servidor, num github action, pequenininho, sem muito poder, muito tempo, não vai dar certo. Mas, no seu computador local, e se você estiver trabalhando numa empresa que precisa desse cara, pode funcionar. E, uma coisa a se pensar aí, você pode criar uma imagem docker que faça isso. Que eu fiz isso, inclusive, dentro do meu projeto. Se for uma coisa interessante para os outros, eu posso separar uma parte dessa imagem e colocar ela online para as pessoas usarem o Julia com Python a partir do docker. Ok? Bom, você precisa disso, essa é a primeira coisa. Esse seu Python precisa ser o Python específico. Então, qual que é a ordem adequada se você quiser usar as duas coisas? Primeiro, instale Python com o .so adequado. Primeira coisa é isso. Segundo, você vai instalar esse Julia aqui. Instale esse Julia. Esse Julia, a priori, ele não está instalado ainda de verdade, você precisa fazer os bindings para ele. Aí, você precisa abrir o Python. Então, aqui eu já tenho instalado no meu Python, tenho com certeza. Pip list, grab Julia. Aparentemente, não, então a gente vai poder ter a chance agora de eu instalar ele. Provavelmente porque ele estava quebrando tudo e aí eu tive que tirar. Ou porque eu reinstalei esse computador há pouco tempo e não estou na versão certa. Então, eu posso mandar o pip instalar o Julia. Ele vai lá instalar aqui. Ele fala que os certos scripts não estão no path. Não tem problema, eu não pretendo usar esses scripts. eu estou usando o Julia 057. Usando este Python específico, eu posso dar o import Julia. E aí que eu vou instalar o Julia específico. Então, instalando o Julia específico, você vê que eu dei o help para poder ver qual que é a função que eu uso. Julia igual a Julia. no meu caso, eu poderia colocar um 7.0. Eu confesso que eu não tentei ainda isso com um 7.0, mas eu acho que eles estão atualizados. A última vez que eu vi, ele estava atualizando para a versão RC2. Então, deve funcionar. Meus testes foram com um 64. A gente vai descobrir junto se funciona. Então, enquanto ele está rodando, eu vou escrever aqui em cima que você vai fazer no Python import Julia e Julia install Julia igual a Julia e no meu caso era 1.7.0. Então, aqui então, então, aqui atrás uma coisa interessante por conta de todas essas condições que eu falei para vocês, o Julia que a gente está usando ele vai estar olhando para o environment geral. Então, quando ele tenta usar esse Julia aqui, a priori, ele não vê o PyCall que o PyCall que eu instalei não é o PyCall só nesse projeto. Então, entra aquelas coisas de environments, só que agora do Julia e não do Python. Então, uma coisa que você poderia se preocupar agora é Julia ponto igual. antes de você avaliar o Julia porque agora sim é a questão. Você tem o Julia que você instalou aqui, você falou que você vai usar o Julia 1.7, só que ele falou para você, você está usando o Julia não default, então, quando você for chamar ele, chame assim, deixa eu aproveitar e copiar isso aqui, faça assim, ok? Aqui a gente quer lembrar qual que é esse Julia, então a gente vai fazer isso. Então, from Julia com j minúscula igual que Julia com j maiúscula e você vai fazer o Julia runtime igual Julia 1.7, 0, ok? E ele precisa do PyCall, então, se você mandar aqui a priori, vou até testar, estamos aqui juntos, activate tem nada, ele for e o meu status, o que que eu tenho de PyCall aqui, tem um PyCall aqui, então, é possível que esse PyCall esteja instalado há muito tempo atrás e não seja o PyCall correto, eu vou abrir o Julia 1.7, 0, using PyCall, PyCall isso aqui é novo, isso aqui, tá, então, ele está falando uma coisa deprecada, interessante, eu não estava usando essa última versão, 570, então, essa notícia é nova para mim, ele fala from Julia import main, main.name ou jl igual a Julia, julia.evol name, eu fiz isso, na verdade, então, aonde que ele não gostou, acessando julia.abrefecha.name para obter o objeto Julia é deprecado, foi exatamente o que eu fiz, então, eu não sei porque ele reclamou, e a gente falaria para ele activate, note o uso de aspas simples e duplas, se você vai trabalhar com Julia e Python ao mesmo tempo, é uma boa prática você usar aspas simples para o Python então aspas duplas para o Julia porque o Julia não usa aspas simples ela não ser para charts né então é mais fácil de você não errar não quer dizer que você não vai errar mas é mais fácil de você não misturar as duas ele ativou o projeto atual que é onde eu estava em Julia então esse repel aqui activate aqui ele está no mesmo lugar que o outro então é uma maneira de eu garantir que eu estou usando se eu estou num projeto e eu quero manter tudo contido é uma maneira de garantir que eu estou usando o Julia certo o environment correto do Julia certo tá se você está usando o Julia em tudo no seu sistema não faz diferença e aí a parte que nós estávamos esperando e é o que eu posso fazer com isso eu posso avaliar tudo o que eu quiser para rodar as coisas então agora esse aqui é Julia como você conhece e gosta isso aqui é alguma coisa interna esse warning do PyCall deprecado possivelmente da versão 1.7 que tem alguns blasts novos não se preocupe com isso eles devem atualizar a versão 0.6 do Julia Py e a nova versão do PyCall não sei quais são por enquanto não vamos sofrer o importante é que eu tenho aqui o vetorzinho eu posso fazer o que com esse vetor eu posso somar um nele posso somar um nele e ver mais um ele é um vetor aqui ele está entendendo que é um vetor impacto então posso somar um nele eu posso multiplicar ele por 2 eu posso multiplicar ele por ele mesmo que é um vetor impacto ele entende essas coisas eu provavelmente posso fazer outras operações muito interessantes com ele se eu quiser variáveis em Julia em Julia mesmo você pode usar como ele falou para você usar o main e você pode criar variáveis você pode passar variáveis do python para o Julia então esse main a main o nome ruim mas main y igual a 5 se você chamar jl eval x não existe certo a gente não criou nenhum x note que eu estou usando o python não estou usando o ipython então as cores não estão bonitas aqui em cima ele falou traceback erro quem é esse cara não sei a mensagem que foi levantada um juliano exceção alguma coisa ocorreu quando eu chamei o código julia o que e é x não foi definido então eu vou chamar o y que é o y que eu defini com o main ponto y ele está lá ele existe ele funciona main ponto y não existe main ponto x não então eu posso fazer essas coisas se eu fizer x igual a 5 main ponto x é esse x aí então é assim que eu passo variáveis de um dar para o outro é isso é isso no fim das contas é simples de você usar mas é difícil obviamente de você instalar e garantir que está tudo funcionando obviamente se você está trabalhando com c++ se você está trabalhando usando makefiles para você poder fazer interoperabilidade entre entre julia e python é desculpa entre python e essa linguagem de baixo nível isso daqui é bem mais fácil só é desconhecido é novo então parece um pouco complicado mas da minha experiência é para ser bem mais fácil do que você ter que manter makefiles e tudo mais e como eu falei você pode fazer isso daqui tudo a partir do docker e no docker não tem muita dificuldade não tem muito problema de você simplesmente já deixar tudo pronto assim como eu falei para você que eu já fiz e só ir lá mostrar o que está fazendo pessoal antes de entrar nos detalhes do meu código eu estou trabalhando num exemplo aqui de eliminação do alceno para a gente comparar a velocidade e ver como você poderia fazer isso mais rápido é um exemplo não ideal mas ele é pequeno o suficiente para você entender e o meu código você consegue ver com mais detalhes um exemplo sério certo eu gravei isso em ordem diferente então pode ser que tenha uma coisa estranha na hora que você esteja vendo bom isso daqui exatamente só os comentários como é que a gente faz para rodar eu venho aqui e defino eliminação gaussiana em python python public eliminação gaussiana se você não conhece é um método para resolver o sistema ax igual a b rodei defini eu vou usar o numpy numpy as np a saber quando eu dou um run cell um shift enter ele roda aqui que é essencialmente um ipython tá e ele está usando tem que estar usando o meu user bin python aqui está marcando 3.9 estranhamente mas o meu user bin python é 3.10 ele só deve ter quadrado em atualizar alguma coisa enfim usando estamos usando matrizes do numpy tá qual abx é a qualidade tem que dar dois valores pequenos porque eu estou vendo se a solução é pequena eu vou criar uma matriz 100x100 a matriz aleatória e o vetor b correspondente do sistema de maneira que a solução seja um vetor de 1 então aqui eu rodei isso e aqui eu estou rodando essa eliminação gaussiana para a gente ver que a solução é realmente dois valores pequenos tananã vezes 10 a menos 11 tananã vezes 10 a menos 12 isso quer dizer que esse método funcionou ele resolve o sistema lá em cima também quer dizer implicitamente que a matriz A é uma matriz adequada a eliminação gaussiana pode ser que fale e não falhou então é importante isso senão a gente vai ter que recriar essa matriz funcionou em julia mesma coisa eu tenho aqui o importe julia do julia eu importo julia com j do julia importo main jl é o julião o j grande runtime jl é val é a minha função exatamente puro julia aqui dentro exatamente o mesmo algoritmo que está lá em cima você pode pausar e dar uma olhada não tem segredo e aqui eu estou pegando e enfim completamente a mesma coisa só os índices que estão diferentes então não estamos fazendo nenhuma otimização nenhum tipo lugar nenhum vamos aqui aqui eu passo a pra pra o julia então main.a é o a main.b é o b x é avaliação dessa função eling out copia a e copia b e avalia a qualidade deu a mesma coisa é o mesmo é o mesmo método são implementações em 64 bits usando as mesmas lógicas não é pra dar diferente tá não tem nada aqui que depende de uma coisa que talvez dê alguma variação numérica então é completamente esperado que sejam exatamente os mesmos valores ok então ele funcionou também e agora vem a parte boa eu vou comparar o tempo desses dois então aqui você vai ficar mais ou menos chateado então rodei esse primeiro cara ele levou 202 milissegundos rodei esse segundo cara note que apesar dele tá demorando pra rodar primeira coisa e o resultado que ele deu foi de 169 milissegundos então essa primeira vez que ele executou talvez ele tenha feito alguma compilação não sei mas o Python não tem Julia que tá rodando aqui é só isso aqui mas o Python indicou pra mim que o tempo dele foi de 169 milissegundos mais ou menos 6.67 como eu tô usando esse opa se for um time pode ser que tenha alguma variação aí que faz isso acontecer o que é interessante aqui é que ele é um pouco mais rápido mas ele não é ordens de magnitude mais rápido isso é importante ok um dos motivos disso é esse main.a igual a main.b igual a b todas as vezes ele é absurdamente mais rápido ok aqui ele tá 100 vezes mais rápido se eu não preciso mandar os dados todas as vezes ele tá mais rápido ok isso quer dizer que dependendo do que você está fazendo se você conseguir ler os dados direto em Julia por exemplo se os dados estiverem num arquivo por exemplo se os dados vêm de uma chamada no banco de dados chamar em Julia por exemplo seria um avanço muito maior é 1.9 milissegundos ok bom esses códigos estão longe de estar otimizados eu estou fazendo cópias das coisas se eu pudesse não fazer cópias seria ainda mais rápido as coisas nos dois eu estou fazendo as cópias e eles estão suficientemente próximos um do outro tá é uma maneira de você poder comparar então agora que a gente fez isso eu vou mostrar pra você o código do meu trabalho que é um código um pouco mais avançado você pode dar uma olhada nele vê o que você acha então eu vou mostrar agora pra você o que eu estava fazendo na empresa então isso aqui é tudo open source então não tem problema você está mostrando pra vocês eu tenho vários scripts em python alguns experimentos certo e existe esse load function ele está com erro aqui porque ele não resolve bem o meu environment python não se preocupe com isso eu tenho julia eu tenho pandas e eu tenho esse coisa aqui que é do c++ é um nome gigante não me pergunte o que significa e essencialmente aqui em cima eu falo pra ele olha eu vou fazer exatamente aquilo que eu fiz com o julia 164 ativo esse environment atual por causa dos pacotes que eu uso no environment atual já estão instalados importo o main eu acho que eu não uso pra nada esse main aqui inclusive mas eu importo ele pra garantir que ele não dá erro se você rodar esse comando aqui ele dá erro quer dizer que alguma coisa na instalação deu errado e aí eu incluo esses três arquivos julia são três arquivos julia normal não tem nada 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 nesses arquivos que indica que eles vão ser usados no Python absolutamente nada e essa que é a graça você pode pegar o pacote pronto pega lá obviamente não tem concorrentes com as coisas mas pega lá o pacote de equações diferenciais usa ele direto implementa em julia puro testa em julia aí você só inclui em Python você pode fazer exatamente aquilo que você gosta e você quer fazer em julia e só chamar do Python direto ok aqui o que eu fiz foi existem arquivos que são horríveis são bem bonitinhos na verdade mas eles são horríveis nesse sentido que ele é um número um hashtag e um monte de número separado por vírgula isso é uma linha aí um número um hashtag e um monte de número separado por vírgula quantidade de números separados por vírgulas não é determinada em lugar nenhum eu não sei eu sei que existe um único número um único hashtag e um monte de números separados por vírgulas quantidade indeterminada às vezes um monte às vezes pouco tipo aqui é exatamente um único número à direita e eu quero ler isso daqui e gerar colunas para que ele fique é eu não tenho nenhuma maneira de mostrar para vocês mas eu quero gerar colunas fazendo como se fosse um índice duplo eu mostro todos os as chaves é como se fosse um dicionário de de arrays então eu quero mostrar como se fosse todas as chaves na primeira coluna os índices relativos na segunda coluna e aí os valores na terceira coluna então essencialmente esse código aqui ele faz o que? ele lê todas as linhas faz um split cada linha no hashtag então aqui eu tenho separado em cada linha a chave que é o que eu queria apontando para uma string com um monte de vírgulas e eu faço um dicionário o que o dicionário faz? o dicionário faz o parse daquele valor que é a chave para inteiro passo o split da linha na vírgula e faço o parse de cada elemento para inteiro isso daqui me dá um dicionário que é a chave da esquerda número inteiro apontando para um vetor de números inteiros isso daqui é o que a gente faria em julia e acabou só que como eu preciso retornar ele para a interface em python que é uma coisa que o pandas vai querer usar eu vou colocar essa coisa em como se fosse um repeat dessas chaves e em colunas e vai ser uma matriz essencialmente só que eu vou retornar três elementos por que que eu fiz assim porque a think estava em c++ e eu estava simplesmente recriando a maneira que o c++ estava fazendo então é importante isso não é que eu escolhi que essa é a melhor maneira de retornar possivelmente não seja possivelmente tenha outras coisas isso não é uma preocupação a preocupação aqui é recriar o que o c++ estava fazendo leu já está lido já está inteiro todas as informações já estão em memória aloca os vetores preenche os vetores retorna é isso que eu quero fazer esse é o código em julia este aqui é o código que faz o load daquela função este daqui é o código que lê então eu passo o arquivo para essa função reader race julia esse basic que é o que a gente estava vendo passo o arquivo e ele chama a função reader race jl dict filename aqui inclusive eu preciso mudar esse nome dict para basic que eu mudei o nome em quase todos os lugares e esqueci daqui mas esse é um problema meu não seu aqui esse dict é o basic é a versão mais básica deles então aqui simplesmente isso que eu faço eu chamo jl.erval ele lê e me retorna em python três vetores esses três vetores eu passo para essa função aqui load external e ela cria um data frame a partir dos valores dos records array 0 array 1 e array 2 é um vetor de vetores ok é exatamente isso que o c++ faz aqui embaixo também então isso é exatamente uma cópia exatamente uma versão do código c++ como é que o código c++ é e aqui eu não estou jogando o código c++ da pessoa que fez simplesmente para a gente poder comparar se você aperta o botão e fala assim me dá o template o template básico desse código ele já vem com 90% das coisas gigantescas então aqui eu tenho toda essa parte aqui que é boilerplate para ele poder fazer o bind aqui é o código c++ é exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo quase a mesma coisa na verdade porque o c++ consegue ler um a um e eu estou fazendo na leitura antes e e aí aqui em cima de novo tem mais algumas coisas para fazer esse bind você tem várias coisas que talvez não sejam necessárias não sei dizer você tem o setup.py para instalar isso daqui e aí no código c++ você dá um pip install nesse pacote e aí você usa então é bem diferente a maneira de você utilizar é bem menos coisa que você tem que fazer em julia é bem mais simples de utilizar na minha opinião em julia e questão de velocidade como ficou para você poder julgar que adequadamente este essa é a comparação do original são as versões originais daqueles códigos ok em python isso aqui está em escala logarítmica então em python ele tem essa velocidade e em python mais c++ ele essencialmente é 50 vezes mais rápido uma ordem de magnitude a mais e aqui você tem a versão com o julia aquela versão básica do julia está no meio dos dois ou seja eu consegui deixar ele umas 10 vezes mais rápido quase um pouco menos do que eu de c++ só que com um código que tem 30 linhas muito mais simples de entender ok essa que é a grande vantagem mas eu não estava satisfeito do que a gente fez pega aquele código e vamos otimizar essa é a versão otimizada em vermelho você tem python mais julia não tem c++ aí não tem modificação na parte do python a única modificação que eu fiz é a função puramente em julia ela é mais rápida que a versão em c++ ok obviamente a versão em c++ pode ser otimizada eu não não voltei para otimizar a versão em c++ nem com o autor original é uma das coisas a gente discutir é um desafio interessante mas a versão em julia eu dei uma melhorada e eu vou mostrar para vocês quão diferente ela é só para você poder comparar essa é a versão otimizada em julia ok aqui eu estou usando o parsers ainda o parsers é uma maneira rápida de fazer pars de bytes mas também de strings e o que eu estou fazendo é essencialmente a ideia do código em c++ só que eu estou fazendo ele em julia então o truque aqui é eu li tudo em bytes eu li o arquivo em bytes e eu estou trabalhando com ele em bytes eu agora estou verificando em bytes qual que é a cadeia de bytes que é um número e eu faço o parse em bytes dessa cadeia muito mais complicado porque eu estou usando bytes eu estou usando essencialmente o que é um c só que em baixo só que em alto nível mas essa que é a beleza do julia se você quiser usar um código otimizado que vai parecer uma coisa baixo nível você pode usar o julia e fazer como se tivesse baixo nível você não tem 100% de transferência mas você tem bastante e existe outra versão que eu não comparei mas essa versão aqui ainda é mais rápida que a outra que é se eu fizer a leitura em c então se você fala pô em c eu saberia fazer usando o f open usando o f scanf e usando o f close está aqui é exatamente essa versão aqui então essa versão é mais lenta do que a versão em julia pudo otimizado e essa versão usaria python julia e c para poder fazer a leitura do arquivo ok e aí pessoal estou fazendo esse vídeo gravando fora de ordem mas a priori vocês devem ter visto até agora como chamar python dentro do julia como chamar julia dentro do python você deve ter visto um exemplo dessa segunda parte e o meu código um pouco mais avançado com as comparações de velocidade isso aqui está tudo online você pode dar uma olhada lá e possivelmente rodar na sua máquina para verificar aquelas coisas desde que eu fiz o docker file não rodei tudo de novo porque leva horas para rodar o pacote inteiro mas ele consegue rodar em 10 minutos com até 25 arquivos e você consegue já ver essa tendência então se você quiser dar uma olhada nesse arquivo docker você vai ver tudo que eu faço eu estou usando o Ubuntu 2010 aqui e só instalo alguns pacotes importantes para fazer toda a instalação tem muita coisa de C++ aqui então por isso que tem muito pacote eu estou instalando o Python e estou baixando e instalando o Python do código aqui eu estou usando o EnableShare eu não rodei nada de verificação de velocidade aqui de otimização não sofrer e a única coisa que eu tenho aqui eu tenho que instalar alguns requirements isso inclui o Julia eu instalo um monte de pacotes C++ por isso tem muita coisa e aí aqui eu instalo as coisas do Julia então os arquivos do Julia e todas as coisas que interessam na verdade uso o Dio para instalar o Julia instalo o Julia 164 uso aquele do que a gente falou de setar o Python específico falo qual é o projeto que a gente está usando e rodo o instalação do Julia no Python instalação do Julia no Python ok levemente misturado mas é necessário e é isso eu rodo o main.py com dois arquivos por default para ele só rodar e testar então se você pegar isso daqui e rodar esse comando na verdade esse comando está desatualizado se você fizer aqui um docker run eu estou no 2.0 enfim eu esqueci que tem que passar o pwd máximo de arquivos 2 então aqui ele está rodando com exatamente dois arquivos então meu gen data tem 100 arquivos e o tamanho deles é mais ou menos linear crescente aqui então o último arquivo é muito muito maior que o primeiro o primeiro tem 5 linhas o último tem 500 então se eu rodo com duas eu consigo ver aqui nos plots de saída a comparação com exatamente dois pontos vamos olhar aqui Julia então todos os três dois pontos o caso mais básico que é inútil mas se eu posso rodar com por exemplo 100 pontos ele não vai demorar muito muito tempo aqui esse docker está online então o nome dele é o jl jl from pi 010 na verdade 020 que está online 010 que estava rodando local então você pode baixar essa imagem docker e rodar no seu computador e fazer esse teste e comparar você mesmo se está funcionando e se você quiser que eu separe essa imagem se é interessante para você uma imagem docker com Julia mais python eu posso limpar isso daqui e colocar online me avisa que eu faço isso pronto ele chegou até o fim ele rodou aqui até 50 arquivos 100 arquivos e ainda são os menores se você olhar aquela imagem se você olhar os slides estão online também você pode dar uma olhada você consegue ver que é mais ou menos a mesma ideia tem um outro ponto que dá uma loucuragem assim mas aqui é 10 a menos 2 e aqui embaixo 10 a menos 3 então na hora que ele crescer bastante isso daqui desaparece e se você olhar o original que é o python o python está aqui 10 a menos 2 acima do c++ que está 10 a menos 3 então esse caso aqui posso olhar é este caso aqui eles estão suficientemente mais rápido do que o python ok e além disso o python o Julia otimizado está mais rápido que tudo se você olhar só o tempo de leitura sem a parte de você criar o data frame você ainda tem um pouquinho mais de velocidade mas você tem uma coisa interessante que eu não analisei se você quiser analisar deixar um comentário você pode ver que o Julia ele sozinho entre aspas isso foi medido dentro do python pode ser que se eu medir externo seja diferente mas só a criação dos arquivos ele tem um tempo mínimo então ele tem meio que um tempo mínimo aqui de perto de 10 a menos 3 e aí ele começa a crescer linearmente o c++ é essencialmente uma flecha ele tem um tempo quase que determinado sempre ok quase zero variações e hoje o Julia não tem bastante variação então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje um vídeo gigantesco essencialmente um tutorial uma introdução se você gostou se você quer saber mais se você quiser tirar dúvidas por favor faça isso deixe um comentário deixe um like compartilhe esse vídeo me ajude bastante para a gente chegar nos 2 mil inscritos e faça esse vídeo chegar nos colegas de python para a gente poder criar uma comunidade unida entre python mais Julia ok vale a pena misturar os dois códigos vale a pena dar uma olhada nisso então vamos trabalhar juntos para a gente ter uma comunidade unida nesse aspecto sem ficar brigando em qual que é a mais rápida e entender as vantagens uma da outra ok é isso pessoal brigadão a gente se vê na próxima semana abraço a gente se vê